Pai, seu nome negão, eu tô é com fome. Ô meu pai, cadê o de comer? Ô meu pai só tem fumaça, é uma boate, é. Ô meu Deus, eu não acredito não. Nessa casa não dá nem pra dizer que eu tô morrendo de fome, porque nessa casa eu tô vivendo é de fome, todo dia. Se ela é tinder, não é minha namorada, mas poderia ser. Vadinho! É o quê, Jeff? Tu viu o que Cleis foi arrumar na rua? É de comer? É, quem comeram ele no cacete. Ai, ai, dor. Ai, ai. Prazer. Mas pelo menos alguém comeu alguma coisa aqui, né? Eu acho que meu olho desceu, afundou, foi engolido pela boca no estômago. Olha ele aí. Olha o pesado, olha o pesado! Que pesado, menino? Claro que é pesado, né? Olha o tamanho deste bebê, a grossura deste animal. É claro que ele vai dizer o pesado, ele vai dizer o levinho, o levinho pesado desse jeito. Ai, ai, cadê? Trouxe aí os primeiros socorros? Não, eu trouxe alface. Quer um pedacinho? Não, peito. É de uma besteira, leva rasteira. É o quê, cara? Tu vai dar rasteira num doente. O homem tá todo cheio de chibata, ele arruma uma noite, ainda quer dar uma rasteira, deixa de ser miserável. Você conversa uma besteira. Ei, conta aí como é que foi, o cabo era grande, é que deu a mãozada nele. É, pro menino de 12 anos até que ele era grande, né? Não, my gosh, Hollywood, papó de freitas, só conhece com o Pi Raí, cara. E o luto é MMA, meu amigo. MMA, ele não bate em crianças, é só em adulto, só. Ô, Cleice, só se foi MMA de meu marido apanhou, né, Cleice? Ô, decepção. Você é um merdinho, tá, Cleice? Você é um merdinha. Tá achando que tu me atinge, é, com essas palavras? Tá vendo o que a gente ganha? Ô, velho. Tu vai tentar defender uma pessoa, leva um murno e ganha isso, cara. Ganhou a experiência. Ah, boa demais, né? Mas tu só fala miseravidade, né? Tem pomada nesse negócio aí? Tem não, meu amigo. Como é que tu sabe se tu nem abriu, nem olhou, cara? Tu não sabe, porque eu sou curioso. Eu já dei uma olhadinha. Tem o que aí? Só tem gases mesmo aí. Você trouxe peida aí dentro pra botar no olho do rapaz? E se você dá no olho do rapaz com peida aí, tu é doida? Isso é gases de curativo, tá vendo o nome aqui não? Medicamento. Agora disse que bom mesmo pra uma ferida dessa aí é botar um bife cru, aquele bife do oião. Nessa casa não tem nem farinha crua, não tem comida não. Tá zerado, meu amigo. Ô, meu Deus. É o que, Cleiton? Uma ideia? Uma ideia? Uma ideia, Cleiton? Sãozinha tem um frigobar lá dentro, onde ela guarda as coisas, que ela tira da geladeira. Por isso que ela destrancou a geladeira. Então vamos pegar. Vamos pegar. Vamos lá dentro, lá depois. Vamos arrombar esse frigobar, né? Vamos arrombar esse frigobar. Vamos arrombar. Uuuuuh! Tem alguém aí? Noçãozinha, a senhora mesmo é tieta. Ai, Cervê, ainda bem que é você, mulher, porque eu fui num lugar ali que eu não queria ser reconhecida, sabe? Ah, eu sei. O açougue. Capaz da senhora aparecer por lá e ser presa, viu? Por dívida culposa. Aquela que não há intenção em pagar. Ai, Severina, mas... Meu pendura hoje é outro, minha filha. Olha isso aqui. Aqui. Luta contra o gigante adormecido. É coisa de dormir, é? Não, mulher, é de acordar. Ponteiro de Mário Alberto. Não tá batendo mais o meio-dia. Pela hostia consagrada, um rapaz tão novo. Isto. Já tá jogando sinuca com a corda. E o que tem a ver esse conflito aqui, amor? É porque eu fui na associação que luta contra a impotência, entendeu? Aí eles me deram esse panfleto aí. Eles tão procurando um novo rosto pra campanha que vai lutar contra esse mal. E a senhora quer colocar, então, o doutor Mário Alberto como garoto de propaganda? Não, mulher, pelo amor de Deus, nunca. Eu só fui lá porque eu tava procurando uma solução pra esse problema, entendeu? Aí eles me deram aí esse panfleto aí. Mulher, eu tenho a receita de uma garrafada. Que é tira e queda. Quer dizer, é tira e levanta, né? Que censura, Siverina. Mulher, pelo amor de Deus, pois faça pra mim. Que eu levo hoje lá no CCC e sirvo pra ele como se fosse um cafezinho especial, entendeu? Centro comercial compartilhado tem tudo a ver com café. Aí, né, um ambiente, assim, profissional, ninguém vai perceber nada. Ai, Siverina, você é muito esperta. Agora, olha, segredo, viu? Pelo amor de Deus, ninguém pode saber que eu tô em busca desse remédio contra impotência. E esse panfleto aí esconde, hein? Não, deixa comigo. Não se preocupe, quer parruca? Secredo, quer que eu me fazia aqui mesmo, hein? Ah, a berinjela. A mulher é perversa. É muito perversa. Ela trancou o frigobar, mano. Isso aí, diminuí, 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 sim, meu coiço. Mas eu estive pensando aqui com meus neurônios. Por que que a gente não pega a porca? A porquinha de estimação, a choulinha da avóinha. Porque é o único bife cru que nós tendo de casa. Se pegar a porca... Eu quero saber lindjela aqui, Siverina. É porque eu tinha que ir voltar pro cadastro, que o negócio deixou lá estar com o próprio MN. Eu dou noçãozinha. Ela trava, né? Ela enganchou de novo. Minha filha, desenvolva. Vai dar certo. Desenvolva, pensa. Não é o nome daquele negócio que o palhaço faz? Palhaço faz palhaçada. Pronto. O almoço de hoje vai ser brinjela, porque eu queimei o frango. O que é que tem a ver palhaçada com frango? Ah, é porque eu esqueci, menino, o frango por muito tempo. Quando eu fui olhar a criatura, que eu vi o frango que tava tão assado, tão queimado, parecia palhaçada, entendeu? Ai, 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 ai. Eu não aguento mais nada, meu coiço. Dentro dessa casa... Olha aí, coiço. O que é isso aí? Olha aí, coiço. Pera aí, que ela tá escondendo coisa, viu, coiço. Não, isso não é nada, não. Seja o herói da luta contra o gigante adormecido. O que é isso aqui, Severina? É um negócio que o pessoal que me levanta mais... A nervosa, viu? Hã? O pessoal que me levanta mais... Não, levanta peso. Peso? Ó. Severina. Isso aí, menino, deixa eu dizer, rebola esse tomato. Você não serve pra nada, não. Viu? Você não serve pra nada. O que eu entendi é que tão precisando de um garoto, ó, pra gravar um vidro e fazer a pó pra grana. Entendeu? E aí, onde tu entra, Cleice? Por que eu? Como assim? A gente tá decepcionada porque tu apanhou do menino, não. Ela tá triste porque tu apanhou, perdeu o celular. Agora é hora de tu fazer a fita com ela. Tu vai gravar esse vídeo e vai ser o garoto do pó pra grana. Ixi, tu é gênio mesmo, cara. É por isso que eu não vou de tu, velho.